É que entra na internet e faz uma pesquisa, eu acho que dois anos bastam, só notícias estranhas, migrações bizarras de animais, principalmente pássaros, baleias, golfinhos em praias, fenômenos atmosféricos anormais, acidentes de avião inexplicável... Saudações amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixem o like para ajudar na divulgação do canal. No vídeo anterior, vimos uma hipótese no mínimo assustadora. E é sabido pela grande maioria que os seres vivos não suportariam viver sem o campo magnético da Terra. O campo magnético é um escudo que nos protege contra as radiações cósmicas. Agora, especula-se que a perda do nosso campo magnético afete profundamente o cérebro e, consequentemente, a memória de todos os seres vivos do planeta. Claro, inclusive os humanos. Isso já foi testado e comprovado, como vimos no último vídeo. Vimos naquele vídeo, cujo recomendo que assistam, está disponível no card acima. Um estudo isolou os ratos do campo magnético natural e causou uma perturbação psíquica, afetando o comportamento dos roedores. No vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre o assunto, vamos ver algumas profecias de Parravicini. E será que estaremos, de fato, próximo de uma inversão dos polos magnéticos? E quais as reais consequências disso tudo? Como de praxe, vamos recorrer a fontes diferentes para montar este quebra-cabeças. Este vídeo terá que ser feito em duas partes. Vamos primeiro recorrer a fontes científicas e depois as profecias. Separei um artigo científico que investiga a influência do campo magnético na vida do planeta Terra. Irei ler alguns trechos e nós iremos juntar a peça deste quebra-cabeça. Claro que não dá para esmiuçar o artigo, pois o vídeo ficaria muito longo. Peguei até um cafezinho aqui, porque hoje o bicho vai pegar. Este artigo reuniu uma série de estudos anteriores sobre o nosso campo magnético. Vou rolar para baixo para vocês terem uma ideia da quantidade de referência que esses caras usaram. São todos os artigos científicos que remontam a décadas de estudos sobre o efeito do campo magnético na vida da Terra. O artigo é de 2021 e o título é o seguinte. Como o campo geomagnético influencia a vida na Terra. Uma abordagem integrada à geomagnetobiologia. Vamos ler o resumo, vamos lá. A Terra é um dos planetas internos do Sistema Solar. Mas ao contrário dos outros, tem uma atmosfera oxidante, temperatura relativamente estável e um campo geomagnético. GMF que significa Geomagnetic Field, desculpa, reemiu em inglês. Mas o GMF não apenas protege a vida na Terra contra o vento solar e os raios cósmicos, mas também protege a própria atmosfera, criando assim condições ambientais relativamente estáveis. Além disso, o GMF pode ter influenciado a origem da vida. Organismos de arqueia a plantas e animais podem ter usado o GMF como fonte de informação espacial desde o início. Embora o GMF seja constante, ela sofre várias mudanças, algumas das quais, por exemplo, uma invenção dos polos enfraquecem significativamente o campo, ou até mesmo levam o seu desaparecimento de curto prazo. Isso pode resultar em mudanças climáticas consideráveis, um aumento na frequência de mutações causadas pelo vento solar, pela radiação cósmica. Em conclusão, o GMF tem um impacto positivo nos organismos vivos, enquanto uma diminuição ou desaparecimento do GMF afeta negativamente os organismos vivos. Neste resumo, vocês viram que o nosso campo magnético é vital para a nossa sobrevivência e o desenvolvimento dos seres vivos. E no trecho seguinte, ele vai esmiuçar as origens dos campos magnéticos da Terra. Sim, nosso planeta tem cinco campos magnéticos conhecidos. São eles, campo magnético uniforme, continental, anômalo, externo e campo de variação. O papel principal é desempenhado pelo campo magnético uniforme. E algo importante nesse trecho aqui, nos é revelado que o que induziu a geração do nosso campo magnético foi um outro campo magnético. Isso aconteceu há bilhões de anos atrás. É dito o seguinte, vamos ler. Abre aspas. Originalmente, campos magnéticos fracos em nossa galáxia induziram movimento de fluido no núcleo da Terra levando a uma formação relativamente rápida do nosso campo. Fecha aspas. Esta informação, além de corroborar o vídeo anterior no qual falamos que há uma conexão entre o nosso planeta e os outros planetas e sistemas solares através dos campos magnéticos. Também sustenta a hipótese da influência do astrointruso no nosso planeta conforme revelou Ramatiz. Mas não acabamos por aqui. O artigo vai trazer outras revelações bombásticas. Mas antes de continuar, um recadinho rápido. Aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se para não perderem os próximos vídeos. E para aqueles que já acompanham o nosso trabalho, peço que, se possível, junte-se ao nosso clube de membros. É um valor simbólico que ajudará a aumentar o alcance dos nossos vídeos, fazendo com que mais pessoas sejam alertadas para os eventos que estão por vir. Atualmente, contamos com três membros. Yuri, Satu, Silvano, Tomás e Julieta Leite. Gratidão, amigos e amigas. E dito isso, vamos lá. Vamos ver. Não antes do cafezinho. Vamos ver. Na metodologia, os cientistas foram atrás de informações de 1960 a 1920. São 60 anos de informação. Eles acessaram os bancos de dados, buscando pela correlação entre a perda do campo magnético e extinções em massa. Foram consultados 165 artigos e 8 livros relacionados ao tema. O artigo inteiro é incrível. Irei deixar o link para que vocês leiam. Talvez faça uma live futuramente abordando os principais tópicos. Mas, num momento, temos que nos concentrar na conclusão e em trechos bem específicos. Os principais pontos são os seguintes. Vamos lá. Os campos magnéticos são essenciais para manter a atmosfera e, consequentemente, para a manutenção da vida nos planetas. Marte e Vênus tiveram suas mortes decretadas quando perderam seus campos magnéticos. Estudos indicam que a inversão dos polos causaram extinções em massa de várias espécies, inclusive os neandertais. As inversões estão relacionadas com a perda momentânea do campo magnético. Isso provoca drásticas mudanças no clima do planeta e na saúde dos seres vivos. Mais um tópico. Além das inversões que ocorrem a cada 450 mil anos, mais ou menos, existem as excursões magnéticas, onde os polos magnéticos invertem e, posteriormente, voltam à mesma posição. Isso acontece mais ou menos a cada 10 mil anos e também ocorre o enfraquecimento do campo. E, às vezes, acontece uma perda curta do campo magnético. Este evento também é grave para o clima do planeta e para os seres vivos. Vou ler um trechinho do artigo. Vamos lá. Estudos atuais sugerem que excursões geomagnéticas, por exemplo, excursão de Elen Champs, de 41 a 42 mil anos atrás, e excursões identificadas em sedimentos de Brunenstrom, cerca de 13 mil anos atrás, poderão ter levado a uma extinção regional de grandes mamíferos. De acordo com Cooper e Kuhl, em 2021, a excursão de Elen Champs, em combinação com o Grande Solar Mínima, iniciou mudanças substanciais na concentração e circulação do ozônio atmosférico, aumentou a ionização atmosférica e os níveis de radiação ultravioleta, levando a mudanças climáticas globais, que causaram grandes mudanças ambientais. Também foi sugerido que essas mudanças ambientais poderiam ter desencadeado uma cadeia de eventos que levou à extinção de grandes mamíferos na Austrália e na Europa e, possivelmente, à extinção dos Neandertais, ao sucesso subsequente do Homo sapiens. Da mesma forma, a extinção de grandes mamíferos na América do Norte e na Europa há 13 mil anos podem estar ligadas a excursões geomagnéticas, identificadas em sedimentos de Brunschhorn. Como vocês podem ver, essas inversões, mesmo essas de curta duração, as chamadas excursões polares, são terríveis para a vida na Terra. Sendo assim, não iria afetar somente a nossa tecnologia, como afirmam aí alguns YouTubes, e sim toda a vida. Algo mais grave é que, segundo os cientistas, a inversão dos polos, aquela definitiva já estaria atrasada há alguns milhares de anos. Tudo indica que essa inversão está em curso atualmente. Uma das provas é a falha magnética do Atlântico Sul, a chamada AMAS. Veja só o que diz um especialista italiano. Vamos ver. Ângelo de Santos é um dos que apontam que uma grande mudança pode começar em breve. O italiano analisou o ritmo da expansão nos últimos 400 anos da área que o campo magnético é mais fraco, a chamada anomalia magnética do Atlântico Sul. Essa região do campo magnético mais débil, que permite às partículas do vento solar chegar às altas camadas da atmosfera, permaneceu estável por um bom tempo. Mas, a partir de 1800, passou a crescer em ritmo acelerado. Hoje ela se estende por 80 milhões de quilômetros quadrados, a área 10 vezes maior do que a de 200 anos atrás. Em um artigo publicado em 2013 na revista Natural Hazards and Health System Science, O grupo afirma que, mantida essa velocidade da expansão, a AMAS ocuparia quase um hemisfério em uma década de 2030. Incrível essa estimativa bate com o relógio profético que aponta que o ápice dos eventos ocorrerá a partir de 2033. Claro que não é um consenso científico. Outros pesquisadores apontam que essa inversão ainda demoraria mais de mil anos. Vem deixar todas as fontes na descrição. No próximo vídeo, iremos continuar nossa investigação. Vamos ver mais estudos e as profecias de Parravicini, e também uma canalização que corrobora com tudo que vimos até aqui. Como sempre digo, aqui temos uma visão holística, ou seja, recorremos a várias fontes para montar o quebra-cabeças. Parravicini fala muito nas profecias dele de um ruído que irá perturbar a humanidade. Vamos tentar descobrir que ruído seria esse no próximo vídeo. Temos grupos no Telegram e Facebook. Links na descrição. Ajude este conteúdo a chegar a outras pessoas. Curta, compartilhe. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima. Tchau, amigos.